Fala galera do YouTube, isso é Pequinaria, trazendo mais um vídeo pra vocês. Cara, eu tô sem tempo de trazer vídeo pra vocês, sem tempo de trazer vlog. Eu tô trazendo em média de um a dois vídeos por semana, né? Dois, três vídeos por semana. Tem vídeo no canal todo dia, mas assim, vídeo de vlog é muito demorado pra mim, tá? Porque o trabalho tá me consumindo muito tempo, tá? Meu trabalho no hospital. E estamos trazendo esse vídeo aqui pra tentar, né, desabafar sobre um assunto que ninguém fala. E justamente eu vou trazer, né? O título do vídeo é A Pergunta Que Eu Faria Pra Willa Musk, tá? Que é um dos bilionários, eles dizem que é o cara mais rico do mundo. E um dos caras mais inteligentes do mundo também, tá? Então, a pergunta que eu faria pra esse cara era o seguinte. E antes de mais nada, antes de falar pra vocês a pergunta que eu faria pra ele. Eu não posso deixar de falar pra vocês que eu tenho um vídeo sobre Willa Musk, tá? Eu fiz um vídeo no outro canal, né? No vídeo gospel lá, tá? Então, se você não curte coisas gospel, nem precisa assistir. Mas se você ficou interessado e curioso, o outro vídeo eu falei sobre o Willa Musk é o anticristo. Então, assista lá se você ficou curioso, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu falar pra vocês a pergunta que eu faria pro Elon Musk, tá? Antes de fazer a pergunta, eu ia começar com minha argumentação, porque ele não ia entender minha pergunta sem os argumentos que eu vou dar, tá? Então, eu ia começar falando pra ele, né? Ele ia levantar a mão. Ô, senhor Elon Musk, tudo bom? Beleza? Eu quero te fazer uma pergunta. Mas antes de perguntar o senhor, eu quero te falar que eu não acho que a tecnologia esteja evoluída, tá? Cepê, tu é louco! A tecnologia está avançada, tá todo mundo... Cara, a tecnologia, ela é avançada até certo ponto. Eu queria te fazer uma pergunta. Me fala uma tecnologia que não tem defeito. Não existe todas as tecnologias que têm defeito. Desde software até máquinas. Então, todas têm defeito. E nos últimos 20 anos, né? O mercado não trabalhou pra corrigir os defeitos dos equipamentos e também dos softwares, tá? Então, a gente percebe que a propaganda é demais, mas quando tu vai pra prática, tu se decepciona. Quem não assistiu o meu vídeo do climatizador Oster, assista que vai entender o que eu tô falando. A promessa é uma coisa, mas quando tu entra na prática, tu vai experimentar e tu vai fazer os seus testes, você se decepciona com a tecnologia. E eu não tô falando só de uma tecnologia simples. Eu tô falando de todas as tecnologias. Todas as tecnologias têm defeito. Nas décadas passadas, até que tinha menos defeito, né? E hoje, vocês estão vendo que a gente avança na tecnologia, porém, os cuidados pra que ela execute o seu papel, não é bem assim que funciona. Pra vocês terem ideia, eu comprei agora recentemente o último Office, tá? E até hoje, o último Office tem problemas do primeiro. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, é um maravilhoso software. Não tô dizendo que ele é ruim, eu tô dizendo que ele tem problemas ainda pra corrigir. O Windows, nós estamos em 2023, né? Enfim, eu queria também desejar a todos que estão assistindo esse vídeo, um excelente 2023. E até hoje, em 2023, nós temos problemas no Windows, graves, inclusive, tá? Problema de clachamento, de tela azul, de fechamento. No sistema iOS da Apple, os defeitos são menores, porém, tem também, tá? Então, a pergunta que eu faria para o nosso querido Elamance, que é o seguinte. Beleza, tu acha que a tecnologia é evoluída, que tu tem capacidade de ir lá em Marte, né? Tu tem capacidade de povoar a Marte? A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Nossa tecnologia atual tem tantas falhas e tantos problemas, falta tanto desempenho para resolver os problemas da nossa tecnologia, que eu não acredito que o homem possa chegar até Marte sem resolver os defeitos da tecnologia. Então, a minha pergunta que eu faria para o Elon Musk é como corrigir os defeitos da tecnologia, tá? Como que resolve? Vou dar um exemplo para vocês, né? A ciência, ela é tão atrasada que nós estamos em 2023, não existe nenhum método eficiente de matar insetos. Não existe nenhum método eficiente de você matar mosquito, né? Agora mesmo eu estou aqui, com minha raquetona, essa aqui é a única que funciona e o ventilador. Fora isso, nada. Eu já testei tudo, inclusive vou deixar a minha série completa de insetos, de todos os aparelhos que eu já testei, de todos os equipamentos, são muitos e nada resolveu. Os insetos estão ganhando. Há quem diga que os insetos serão os habitantes da terra do futuro, tá? Não existe meio de matar insetos, não existe meio de controlar pragas, não existe meio de, ah, CP, mas os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles agredem muito mais as verduras e as plantas do que eles ajudam, tá? Então, a minha pergunta para o Elon Musk é como corrigir os problemas da nossa tecnologia atual, tá? Atual. Falar, perguntar pra ele, me inventam um método de matar mosquito, né? Afugentar rato ou matar rato? Me inventam um método eficiente, que não tenha falhas, né? Que seja eficiente, né? De ter softwares que não dá erro, né? De não ter problemas com equipamentos elétricos, de não ter problemas com equipamentos de diversos tipos de placas, circuitos, baterias, né? Recentemente, inclusive, o Elon Musk tá pra lançar uma bateria aí top, né? E toda vez que a promessa é demais, o santo desconfia, né? Assim que funciona, né? Aí ele vai chegar pra mim e falar, ah, mas eu tenho um carro elétrico? E daí, esse carro elétrico seu é muito caro, né? Sabe quanto custa um carro elétrico aqui no Brasil? É impossível o cara comprar, né? Se chegar aqui no Brasil, o carro passa de 200 mil reais e ainda mais 100 mil pra abastecer ele. Então, impossível, tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Mas nós temos que agora inventar uma forma de evoluir a tecnologia que nós já temos, tá? Tirar os defeitos, tirar as falhas, né? Tentar descobrir algum método pra gente evoluir a nossa própria tecnologia, né? Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo sobre o Avatar 2, ainda não fui no cinema, eu vou... é porque tá lotado, pessoal. Não tá tendo... eu não vou no cinema lotado, não adianta. Eu vou esperar esvaziar, tá? E eu... a galera falando, o filme é demais. É aquele... realmente era um filme muito bom. Mas sabe quanto tempo o James Cameron ficou pra fazer esse filme? E ele não chegou a fazer o que ele queria. Que o que ele queria era a tecnologia 3D sem óculos, mas tinha tanto problema, tinha tantos desafios, quer dizer, ele preferiu não incluir a tecnologia 3D sem óculos no filme inteiro. Tem alguns trechos ali que tem, mas ele não preferiu incluir, tá? Mesmo porque as salas de cinema do mundo inteiro, elas são bem fracas. Então, a minha pergunta pro Elon Musk é essa. Como corrigir a tecnologia que nós temos, tá? E pra finalizar o vídeo, eu queria que você pensasse. Imagina uma nave espacial saindo da Terra pra colonizar Marte. Olha só. Tu tem que confiar em sistemas de direções, tá? Que são falhos, que ainda não tem correções devidas, né? A gente sabe que o sistema de direção do mundo ainda tem falha. A gente vê navio se perder, a gente vê acidentes de avião, avião que cai, né? Então, como é que a gente vai ousar viajar pra Marte sem resolver os problemas de direções? E outra, problemas biológicos, né? Como que vai viajar pra Marte se você não tem um cultivo alimentar capaz de ser autossuficiente pra raça humana sobreviver em Marte? Então, são perguntas que eu acho que são muito relevantes. A minha pergunta pra ele é essa. Como corrigir os defeitos que nós temos atualmente, tá? Então, se alguém me chega pra mim e fala assim, essa tecnologia não teve erro. É mentira, cara. Toda tecnologia tem os seus erros. Os erros podem ser aceitáveis, podem ser graves, podem ser razoáveis, mas toda tecnologia que existe tem erro. A única coisa que não tem erro e é 100% perfeita é tudo aquilo que Deus criou. Você pode olhar pra natureza, você pode olhar pro ser humano, pras plantas, você pode olhar pra todas as coisas que Deus criou, essa é a única coisa que é 100% perfeita. Não há defeito, não há falhas. Olha pro corpo humano pra vocês, que beleza, que perfeição. O corpo humano sozinho se defende, o corpo humano sozinho, né? Ele cresce, um recém-nascido cresce e ele vai crescendo até virar um ser adulto. Olha que perfeição. O ser humano ainda tem que evoluir muito pra que a sua criação, a criação do ser humano, que são tecnologias e etc., venha a realmente ser eficiente, tá? Tenha menos falha. Eu acho que tá na hora do homem se especializar em tirar os defeitos da tecnologia. Eu tô cansado de propaganda e na hora que você pega aquela tecnologia pra utilizar, você começa a ver os defeitos, né? Então, esses dias, por exemplo, eu tava jogando Eldor Link no PC. Aí, o Eldor Link não conectava na internet de jeito nenhum. Havia um defeito grave no jogo, né? E pra o usuário jogar o jogo, ele tinha que fazer uns passo a passo, que não era fácil. Então, o próprio dono do jogo que comprou, ele tinha que resolver o BO que não era dele. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não é culpa da empresa, talvez, né? Talvez, acontecem esses erros, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que nós, seres humanos, ainda não somos capazes de resolver os erros da nossa própria tecnologia, tá? E é isso que eu tô falando e vale em todas as áreas. Nós não somos capazes ainda de inventar uma forma de agricultura que seja eficiente, com menos agrotóxico. Ainda não somos capazes de inventar uma tecnologia que tenha baixo consumo elétrico e alta potenciabilidade, tá? Então, o ser humano ainda tá muito, muito raso diante da tecnologia e os defeitos estão ainda bem graves, né? Vamos esperar que as próximas gerações que estão nascendo e que estão chegando tenham ideias melhores, né? E aí, pra aquelas pessoas que duvidam que nossa tecnologia não é evoluída, Me fala aí um jeito de matar Moriçoca em 2023. Essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. Nem isso o homem consegue fazer sozinho, né? Controlar as pragas, controlar os insetos, controlar os parasitas de plantas, os parasitas de humanos, né? Vírus, bactérias, o Covid volta, vai e vem. Então, é isso que eu quero perguntar pra o senhor Elon Musk. Como corrigir a nossa tecnologia? Cara, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu e fui, queridão!